Tu pode até me bloquear, mas não vai me esquecer O tempo vai passar e eu vou te dizer Lembra daquela noite do rolê que a gente deu Foi tudo lindo, tudo que aconteceu Tu pode até me bloquear, mas não vai me esquecer O tempo vai passar e eu vou te dizer Lembra daquela noite do rolê que a gente deu Foi tudo lindo, tudo que aconteceu No banco de trás do meu carro, a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou No banco de trás do meu carro, a gente fez amor Aquela tua sentada foi o que me conquistou Volte amor, por favor Desbloqueei o meu guarda do reino e se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueei o meu guarda do reino e se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueei o meu guarda do reino e se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueei o meu guarda do reino e se apaixonou Tu pode até me bloquear, mas não vai conseguir esquecer O tempo vai passar e eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi tudo lindo, tudo que aconteceu Tu pode até me bloquear, mas não vai me esquecer O tempo vai passar e eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi tudo lindo, tudo que aconteceu No banco de trás do meu carro, a gente fez a boca Aquela tua sentada foi o que me conquistou No banco de trás do meu carro, a gente fez a boca Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor, por favor Desbloqueie o meu contato, o Renanzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueie o meu contato, o Renanzinho se apaixonou Volte amor Por favor Desbloqueie o meu contato, o Renanzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueie o meu contato, o Renanzinho se apaixonou 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 Cuidado, cuidado, o Renanzinho se apaixonou O Renanzinho se apaixonou O Renanzinho se apaixonou Cuidado, cuidado, o Renanzinho se apaixonou O Renanzinho se apaixonou Borraci, bora minha galera massa É o Japãozinho da Cachoeira O Renanzinho se apaixonou 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 Eu me separei de novo Não tem jeito não Vim assim na recachaça Mulher e paredão Eu me separei de novo Não tem jeito não Vim assim na recachaça Mulher e paredão Sou de uma tela do mesmo Eu gosto de mulher Eu sou da bagaceira Pode falar o que quiser Uma tela do mesmo Eu gosto de mulher Eu sou da bagaceira Pode falar o que quiser Vamos embora tomar um Vamos embora tomar um Se está sábado e domingo Minha casa é o cabaré Vamos embora tomar um Se está sábado e domingo Minha casa é o cabaré O filha farra Celta rajada Eu me separei de novo Não tem jeito não Minha sina é cachaça Mulher e paredão Eu me separei de novo Não tem jeito não Minha sina é cachaça Mulher e paredão Sou de uma tela do mesmo Eu gosto de mulher Eu sou da bagaceira Pode falar o que quiser Sou de uma tela do mesmo Eu gosto de mulher Eu sou da bagaceira Pode falar o que quiser Vamos embora tomar um Vamos embora tomar um Se está sábado e domingo Minha casa é o cabaré Vamos embora tomar um Se está sábado e domingo Minha casa é o cabaré Vamos embora Se está sábado e domingo Minha casa é o cabaré Vamos embora tomar um Se está sábado e domingo Se está sábado e domingo Minha casa é o cabaré Se está sábado e domingo Daquele jeito Vai rolar a farra Não é lá em casa Menina Chama tuas amiguinhas Vida geral Convidar Se liga a meia-noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O rio vai de farra Das amigos Bozinha leva As meninas lá pra casa Se liga a meia-noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O rio vai de farra Da bichinha O bozinha leva A virida lá pra casa Vamos Vamos A meia-noite Me ligou Dizem que vai rolar Uma farra da pesada Dizem que meia-noite Ela vai me ligar Eu vou chamar os camaradas Agora são dez e quinze Olha só que já chegou A Tatiana e a Tayana E a Luana Chegou Marcela, a Gabriela A Julinha, a Rafaela Vai de farra Vamos Se liga a meia-noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O rio vai de farra Das amigos Já com desleva A virida lá pra cá Se liga a meia-noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O rio vai de farra Das amigos Já com desleva A virida lá pra cá Alô, bicho alfócio Daquele jeito, né? Eu já volto Da cajuíra do patrão Eu já volto O braço E o paredão Papá Se liga a meia-noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar Hoje vai de farra Das amigos Menino Leva as bichinhas Lá pra cá Se liga a meia-noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar Hoje tem a farra Do japinha O pãozinho Leva a menina Lá pra cá A Ana me ligou Disse que vai rolar Uma parrada pesada Disse que meia-noite Ela vai me ligar Vou chamar a camara A coração 10 e 15 Olha só quem já chegou A Tatiana e a Luana Chegou o macete A bruninha A paese A bichinha vai chegar A parrada Se liga a meia-noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar Hoje vai de farra Da noixinha O japãozinho Leva a menina Lá pra cá Se liga a meia-noite Vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar Hoje tem a farra Do japinha O pãozinho Leva a menina Lá pra cá Tô aqui sofrendo na solidão Sem você Tá difícil Pra mim Tá mais não Mas eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia Tirá-la do cabaré A mulher É gostosa Ela é profe Céu demais Ela vem me seduzindo Rebola E senta pro pai Ela é envolvente Seduzente E assentada É diferente Mexe até com a tua mente Então ela chapa é quente Volta rapariga Sem você Tá complicado Tá difícil demais É que saudade Daquela tua Sentada Pupai Volta rapariga Volta rapariga Sem você É mais gostoso Eu deliro Vê que o louco Você desce Me excita Manda eu Coloca de novo Aquela nossa Atrasa É gostosa Demais Volta rapariga Tô aqui sofrendo na solidão Sem você Sem você Sem você Tá difícil Tá difícil pra mim Na base Não Fazer minha Fogueira No golpe No golpe No golpe dessa mulher Eu deliro Eu deliro Na pressão Botando arrombador Arrombando tudo Paredão da bolsa, estourou meu filho Renas de pressão, só que dá pra não ser parelhão Solta o carro bancado, pelo jeito tempo Carro bancadão, ei, carro bancadão Carro bancadão, saltinha treme chão Carro bancadão, ei, carro bancadão Vem dar um rolé no saltinha do Japão O tripa por rodão, suspensão a ar Vindo por meio, teteto solar Eu desci pau e DVD, GPS pra radar Vou ter banco de couro e a galega pra andar O tripa por rodão, vai, suspensão a ar Vindo por meio, teteto solar Eu desci pau e DVD, GPS pra radar Vou ter banco de couro e a morena pra andar A mulherada que, a mulherada gosta A mulherada pira, a mancharada em dó Meu Deus, a mulherada quer, a mulherada gosta A mulherada pira e os dois em um em dó Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Carro bancadão, ei, carro bancadão Carro bancadão, celdinha, trem e chão Carro bancadão, ei, carro bancadão Bota o sol limpa, torra no paredão O tripa por rodão, suspensão a ar Vindo por meio, teteto solar De pau e DVD, GPS pra radar Vou ter banco de couro e a galega pra andar O tripa por rodão, bate, suspensão a ar Vindo por meio, teteto solar De pau e DVD, GPS pra radar Vou ter banco de couro e a galega pra andar A mulherada que, a mulherada gosta A mulherada pira, a mancharada em dó A mulherada que, a mulherada gosta A mulherada pira e os boys de um em dó E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E É que tem meu saldinha pra galera endomecer E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E É que filhoARRUBAC tá botando tabuê E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E É que bem o bolinha pra galera endomecer E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E JAPONZIN da CACHOEIRA tá botando pra fudê Bota pra estatal do paredão Daquele jeito, aí Tá falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que aqui não toma um jeito, que não paga meu boleto Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser lindo, mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Fugir do cavalo, ETR e gravações, tudo cedente Tá falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que aqui não toma um jeito, que não paga meu boleto Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser lindo, mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Tá falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que aqui não toma um jeito, que não paga meu boleto Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser lindo, mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Solta na pegada do Japão, Ramonzei E vai rolar a dança das gatinhas com o Japãozinho da Cachoeira A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, bota a mão no joelhinho e pota e rebola Eu disse, bate-pá, balança a budinha Bate-pá, mexe a budinha Bate-pá, mexe, vai, mexe e puja a pinha Bate-pá, mexe a budinha Bate-pá, mexe a budinha Bate-pá, mexe a budinha É bola aí pro Japãozinho Bate-pá, mexe a budinha Ele já é dentro Soltar o sal e mais descarado o Brasil Ramon do Rio E o som é esse, patrão Gordo, pranto Paredão, pega-são Vem comigo que o Ruti ensina A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, bota a mão no joelhinho e pota e rebola Vem comigo que o Ruti ensina A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, bota a mão no joelhinho e pota e rebola Eu disse, bate-pá, balança a budinha Bate-pá, mexe a budinha Bate-pá, mexe e puja a pinha no rinho Bate-pá, mexe a budinha Bate-pá, mexe a budinha É o Japãozinho da Cachoeira O bravo dos paredão Pendrive atualiza Atualiza, bebê Alô, Pablo Rolini, tá com a música, papai Estourou, papai Boa música Recordiz Ela quer namorar comigo Quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito E quando eu disse que menina doida Menina maluca Pede pra eu bater Chama-do-ela Eu disse que menina doida Menina maluca Ela que pede pra eu bater Chama-do-ela Dá pra dar a cara pro jane cabelo Joga de quadro daquele jeito Toma novinha, vai Toma naquele modelo Dá pra dar a cara pro jane cabelo Joga de quadro daquele jeito Toma, toma Vai novinha, toma É tapa na cara pro jane cabelo Joga de quadro daquele jeito Toma, toma Vai novinha Daquele modelo É tapa na cara pro jane cabelo Joga de quadro daquele jeito Toma, toma Vai novinha Toma daquele modelo Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra do meu jeito de bandido Eu disse que menina louca, menina maluca Pede pra eu bater, chama no relato Eu disse que menina louca, menina maluca Pede pra eu bater, chama no relato Tapa na cara pro Jô de Gabi Joga de quatro daquele modelo Tapa na cara pro Jô de Gabi Joga novinha daquele jeito Chama, vai, daquele modelo Tapa na cara pro Jô de Gabi Joga de quatro daquele jeito Tapa na cara pro Jô de Gabi Joga de quatro daquele jeito Tapa na cara pro Jô de Gabi Joga daquele modelo Bruno Selene, Jurema Norte DJ Emanuel Alô, Igor Sabe Eu não sei pressão, papá O som que toca no seu paredão IDN Menso é a loja que me veste Jô de Gabi Joga de quatro daquele jeito Tapa na cara pro Jô de Gabi Joga de quatro daquele jeito Joga de quatro daquele jeito Tapa na cara pro Jô de Gabi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto